propostas em conjunto. O Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial, digamos, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, naturalmente, e aos relatores, quer da proposta sobre as GOP, quer do Orçamento de Estado, o nosso agradecimento pelo parecer que nos trouxeram, mais uma vez por ter sido possível obter um grande consenso, que é muito importante, naturalmente, um consenso ao fim e ao cabo social, em torno do parecer que elaboraram. E eu destacarei, percebo bem as palavras do Sr. Presidente, quanto ao conjunto de incómodos, digamos assim, que o parecer possa ter provocado, quero lhe dizer, Sr. Presidente, que destaco, outra vez, o forte consenso que construíram no SES, relativamente a este parecer, e que não é por o parecer do SES poder provocar e continuar, se calhar no futuro, a provocar alguns incómodos que o SES deve deixar de fazer estes alertas que aqui apresenta. Eles são muito avisados em aspectos muito importantes, como aliás têm sido em geral ao longo dos anos, e tem que se reconhecer que efetivamente o SES tem alertado sistematicamente para algumas trajetórias complicadas. É certo que o faz, e faz muito bem outra vez aqui, enquadrando-os no quadro europeu, precisamente. Gostava de destacar, em primeiro lugar, referências que fazem, que também nos preocupam muito, há o risco do processo atual que estamos a atravessar ser um processo de dor sem ajustamento. Esse risco existe efetivamente, nós, nomeadamente em matéria de déficit orçamental, estamos outra vez a voltar ao ponto de partida no ano de 2012, o déficit sem medidas que não transitam, portanto o déficit que transitará sem as medidas que não podem transitar para 2013 é idêntica àquilo que transitou de 2011, ou até pode ser pior, e esse risco existe, mas pior do que isso, o ajustamento é até negativo, é até pernicioso no que respeita à dívida pública, porque ela naturalmente continua a subir muito, como o SES volta a identificar. A capacidade de interromper a trajetória de aumento da dívida pública é qualquer coisa simplesmente inexistente no processo de ajustamento, no processo de implementação do morando, porque a implementação do morando, ela foi já toda da responsabilidade do atual governo, e desde que se iniciou a implementação do morando não houve nenhuma capacidade de interromper o processo de aumento da dívida pública. A espiral de aumento da dívida pública permanece com uma intensidade muito grande. Depois o SES refere, e essa é uma matéria que neste momento é praticamente consensual na sociedade portuguesa, um cenário macroeconómico irrealista, e o risco de um conjunto metas com reduzida aderência à realidade. São expressões do SES com que concordamos. E também uma referência muito importante do nosso ponto de vista que está no vosso parecer, eu estou agora ainda a falar sempre do parecer ao Orçamento de Estado e pontuarei pontualmente com o parecer das Golpe quando me julgar necessário, o incumprimento reiterado pode levar a uma perda da confiança dos mercados relativamente ao nosso processo de ajustamento e necessariamente relativamente à própria República Portuguesa. Esta referência é para nós muito importante, porque o Governo português e um número cada vez mais reduzido de instituições insistem na ideia de que mudar esta estratégia de ajustamento seria desastroso, porque qualquer alívio, nomeadamente do ponto de vista das metas, como referem no tempo, nas metas para o déficit, no tempo de pagamento da dívida, nos juros, de acordo com o Governo, o Governo diz que qualquer alívio nessa matéria levaria a um aumento da dívida pública e, portanto, a um disparar da desconfiança dos mercados. Ora, a verdade é que o Sr. Ministro das Finanças disse, aliás, aqui há dias, para nós isto é completamente espantoso, temos que manter a trajetória mesmo que falhemos as metas do déficit sucessivamente, temos é que manter a trajetória. Isto do nosso ponto de vista é desastroso, porque como dizem muito bem no vosso parecer, o incumprimento reiterado levaria a uma perda imediata da confiança dos mercados em relação a Portugal. E queria que comentassem, por favor, alguns riscos que para nós existem manifestamente no processo atual. O risco de prosseguimento desta estratégia de ajustamento económico e social, com esta falha sucessiva dos objetivos, portanto, qual é a forma, como é que vem este problema, esta possibilidade dos mercados olharem negativamente para esse incumprimento sucessivo que está a ocorrer, os próprios riscos económicos e sociais que daí derivam, os riscos de esta situação económica e social acumular as falências, quer nas famílias, quer nas empresas, e impactar, portanto, nomeadamente sobre o sistema financeiro, impactar sobre o balanço dos bancos e por aí também ter um impacto significativo na percepção dos mercados relativamente ao país, os riscos necessariamente da percepção dos mercados em relação à dívida pública portuguesa, com esta espiral de crescimento da dívida pública portuguesa. Depois tivemos há dias declarações de um Presidente de uma instituição financeira que dizia, por favor, tragam-nos operações de crédito, nós queremos é fazer crédito neste momento. Eu gostava de saber se o SES tem esta percepção de que há neste momento espaço, se a recapitalização dos bancos que foi feita pelo Estado, no âmbito do programa de ajustamento, permitiu dar oxigênio aos bancos ou já chegou a algum oxigênio à economia, porque nós julgamos que a recapitalização não é para pôr os bancos de pé-se e bem, é para pôr a economia bem, é para fazer chegar crédito à economia e a importância que dão eventualmente a esta questão. Depois o risco da interrupção e da degradação das condições de endividamento da economia. Para nós é um risco muito grande, os indicadores do Banco de Portugal vão no sentido que o segundo trimestre de 2012 se interrompeu a desalavancagem das famílias e das empresas, voltou a aumentar o endividamento em percentagem do PIB das famílias e das empresas no segundo trimestre de 2012 e os indicadores de poupança acabados de publicar pela Comissão Europeia indicam que a taxa, que a poupança continuará a diminuir nas famílias até pelo menos a 2013. Portanto, não estamos efetivamente a ter uma diminuição do endividamento da economia e das famílias. Gostávamos de ter também a vossa perceção, se realmente se confirma a perceção do Banco de Portugal e agora da Comissão Europeia e que riscos se identificam também sobre esta matéria. Esta ideia que foi transmitida no Parcê das Góp e com isto termino, de que não há uma perceção do circuito económico, é qualquer coisa que nos parece grave, mas completamente verdadeira e nesse sentido gostava de vos pedir uma ajuda quando falam no vosso parecer, a necessidade de irmos perante a Europa, de irmos perante a Europa negociar, renegociar o tempo, os juros e o tempo é também o tempo dos limites de déficit orçamental, no vosso parecer e bem do nosso ponto de vista, os juros, uma política com mais crescimento económico. O que nós vimos daquela que é a principal responsável alemã e o Governo português tem aderido muito às posições alemãs nos últimos tempos, como é sabido, é que a Europa precisa de mais 5 anos de austeridade. Como é que vem este risco para a Europa e este risco para Portugal se o Governo português uma vez mais aderir às posições alemãs e em vez de irmos num consenso nacional em torno dos objetivos que estão identificados no vosso parecer à Europa pedir uma mudança dos processos de ajustamento e em particular do processo português, se na Europa aderirmos a esta posição, dermos a nossa aquisciência a esta posição de mais 5 anos de austeridade para a Europa, que consequências para a Europa, que consequências para Portugal. Muito obrigado e obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.